Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Vanaris Tactics aqui no canal do Waka Mais prazer ter vocês comigo E hoje galera, a gente vai jogar esse maravilhoso RPG que tá saindo Na verdade ele já foi lançado dia 4 de agosto, o link tá aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo, tá? Ele vai ter uma pegada ali de Final Fantasy Tats, enfim Aqueles joguinhos Tats ali que a gente jogou bastante lá no Super Nintendo E que nunca saíram da gente, né pessoal? Eu quero dizer também que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo WingBust Então, muito obrigado a vocês pelo patrocínio E se você tá assistindo esse vídeo aqui e quer me dar aquela força maravilhosa O link tá aqui na descrição, clica nesse link, você vai cair lá na página da Steam Adiciona na sua wishlist lá, porque isso já vai me ajudar demais, tá bom galera? Então se você puder dar essa força aí, por favor, faça isso E vamos pro jogatino que eu quero contar umas coisas aqui pra vocês Let's go! Beleza pessoal, é o seguinte Então esse aqui é o Valerian Tactics, como eu disse pra vocês Ele tem uma pegada assim, Final Fantasy, tá? Tactics E o mais interessante é que o jogo tem em português, galera Na real, eu tava dando uma olhada aqui Ele tem diversas línguas aqui, tá? E eu acho isso maravilhoso, porque é um jogo que tem grande foco na história, né? Se você não consegue entender a história, você tá perdendo pelo menos metade do jogo Vamos começar uma nova jogatina aqui E deixa eu mostrar pra vocês A história do jogo, ela é feita num termo que eles dizem short term, short history, short RPG history, né? Que é uma história um pouco mais direta e tudo mais, que o personagem vai contando conforme você vai vivenciando E a ideia é justamente isso, conforme você vai jogando, você vai entendendo mais e mais ainda da jogatina, né? A grande ideia aqui é que você tá tentando escapar aqui com o pessoal livre aqui, enfim Vamos jogando aqui que vocês vão entender, olha só Você não tem para onde correr, se renda Que é um guerreiro que chegou e tá me falando agora, né? Sim, a gente joga com aquele personagem lá Ok Vamos? Thank you Pronto Não vai acontecer, né? De novo De novo não Ok Aí o guerreiro Só Lautzin pode salvar a vida de alguém Se não posso fazer você entender, vou deixá-lo te dizer isso pessoalmente Ou seja, o cara quer me levar pro Lautzin, né? Pro tal do Lautzin aqui Ok? Aí cheguei eu ali A Morgana falou Irmão! Morgana, né? Será que tem alguma influência aí? Vamos ver A outra da sua raça Pedirei gentilmente pela última vez Se rindam Do contrário, as consequências são severas O cara tá tentando ser político aí, né, galera? Vamos ver se vai acontecer Estamos dispostos a encará-lo Estamos dispostos a encará-las Dessa vez Resistiremos Ou seja, já teve uma outra vez aí, né? É bem interessante a gente Entender isso Beleza Então agora A gente vai pro mapa de combate, né? A gente veio aqui no The Rock, todo mundo Então, Morgana Lembre-se de sempre que possível Atacar o inimigo pelos lados Ou por trás E sobreenterar a sua chance de acertá-lo Ou seja, pela frente, né? Diminuir a chance de acerto Ok E você precisa manter a distância do inimigo Para acertá-lo com sua besta Porque ela é um personagem que luta a distância, certo? Então ele vai te dando as ideias aqui Da jogatina, beleza? Então vamos lá Eu quero pegar a Morgana Vamos andar Será que eu consigo andar e atacar? Boa pergunta, vamos ver Eu quero saber Andei pra cá E agora eu quero atacar Aqui, né? Beleza Vamos clicar aqui Então ela atacou com a besta, né? Menor chance de defender Beleza, ok Fim, né? Vamos terminar aqui Terminamos Tranquilo, né? O cegado Ok Agora é o turno dele, né? Vamos ver o que ele vai fazer Andou até ali Felizmente eu acho que ele vai me atacar Beleza Atacou Out Doeu, né? Beleza, ok Terminou o turno dele Agora é a nossa vez, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É andar até aqui Andamos até aqui Daí a gente ataca Ataca aqui Tranquilo? Beleza Atacamos até ali Tranquilo, né? Fim Porque era o que dava pra fazer Legal Agora é a vez do personagem É a vez do nosso personagem Será que lá de cima eu consigo atacar eles, galera? Boa pergunta, né? Talvez Obrigado Eu quero Vamos ir pra cá Com certeza eu não vou atacar ele Aqui ficou ruim, né? Ficou ruim demais Vamos ir pra cá Consigo atacar ele? Na real consigo Ok Então deu bom Ok Ataca aqui Tranquilo Atacou Legal, né? Atacado com sucesso Vamos terminar aqui Legal? Legal Perfeito Vamos jogar sem o mouse aqui A vez dele Clicou Acertou Tranquilo, né? Aquele clássico Ele deu uma andada ali pro lado Tranquilo Nossa vez, né? Vamos andar Eu quero andar até aqui Beleza E daí eu quero atacar Aqui Perfeito Atacou, né? Eu não gostei de jogar sem o mouse, não Fim Tranquilo Ok Thank you Ah, você pode colocar ele virado pro lado que você quer Isso faz uma bela diferença, né? Na real Eu consigo atacar daqui? Consigo Ataca aí Ele tá virado pra mim Causamos seis de dano ali Derrubamos o soldado, né? Perfeito Ok Jogozinho tático Normal Comum aqui Igual a gente tá acostumado, né galera? Só que Daqui a pouco vem itens Vem Vem equipamentos Vem mais pessoas pra party Enfim Vai vir algumas coisas aí Que vocês vão ver que Dá de fato Pra comparar isso aqui Com Final Fantasy Tactics Ok? Mais um soldado apareceu, né? Ah não, esse é o filho agora Filho A maior parte das minhas tropas se dirigiram ao portão norte do vilarejo Isso é o Boris, né? Mas cadê o seu irmão? Cadê o Adrian? Ele tem quase minha idade, pai Levei ele para fora Disfarçado de soldado Ele está esperando por vocês embaixo da ponte para Araguaia Que coisa, não? Com alguns suprimentos que pude ceder Ok Ok E quantas ara? Ouviu algo sobre ela? Me perdoa Me perdoa, tia Eu não sei dela Ok? De Araguaia Pra onde vamos? Não tenho certeza sobre o que está acontecendo lá Lá fora Me desculpe Apostaria em seguir para Casimira Muitos rebeldes estão fugindo por lá Pelo que eu ouvi Não pude pedir mais informações Porque meus superiores sabem que tenho parentes em Ramona Seria muito suspeito Ou seja, ele está falando um monte de cidades aqui A gente ainda não conhece Agora a gente vai para o mapa E vai dar para entender isso aqui um pouquinho melhor Já é um grande sacrifício da sua parte Bora Somos muito agradecidos Ok Acho que é hora de irmos Perfeito Aqui, leve isso Não é o bracelete que te dei quando tiraram você da gente Fico feliz por tê-lo guardado por tanto tempo Legal Estou sempre com ele no pulso Nunca tirei Vai trazer sorte Perfeito Então o primeiro item ali, né Que a gente já entende O braceletezinho de sorte, né galera Legal Ok Esperou ali Alguma coisa aconteceu Chegou um gato E aí gato What the fuck, né Será que é o trocinho Se cuida é vocês três Beleza, né Ok Então a galera está batendo em retirada A gente está tentando tirar o povo aqui Dos opressores aqui Aparentemente algum cunho religioso na situação E vamos lá Eu sei que nesse mapa aqui tem outro combate Estão me enganando, tem outro combate aqui Let's go Eu vi eles Estão vindo na nossa direção Ok Como? Como conseguiram nos encontrar? Devem estar seguindo a gente Desde que atravessamos a ponte Conheço eles Se estão dispostos a nos atacar É porque eles estão em maior número Ok Então primeiro problema Organa, Edwin O inimigo está vindo por todos os lados Estamos cercados Fiquem perto uns dos outros Ok A estratégia de combate aqui Perto uns dos outros A galera chegou E Ah, então é aqui que estão se escondendo Sabia que não iriam muito longe Bom É hora de resolver isso Mostre o que vocês pegaram Não temos muito pra compartilhar Não entra pra mim Você acha que não sei Que um daqueles soldados É filho do Nigel Você foi uma das idealizadoras Dessa rebelião E agora está fugindo Hum Será? As coisas não estão nem um pouco mais fáceis Pro nosso lado Ok Você ainda se nega a reconhecer Quão grave a sua atitude Não é? Vamos te ensinar uma lição Então, Afonso está meio bravo aqui Ele está com uma estoque Essa arma causa um efeito de status Sangramento Ok Ah, ele provavelmente vai marcar um de nós Como alvo para fazer ele sangrar Ah, quando estamos sangrando Perdemos uma pequena parte dos nossos pontos de vida Para cada painel para qual andamos Ou seja, se você anda sangrando Você vai perdendo vida, né? Vai levar dois ou três ataques para isso Então, se você estiver a um ataque de encher sua barra de sangramento Fique longe dele Perfeito Certo Ok Então pronto A tática está aí Mesmo vale para a Cris Que você tem aí Você causa veneno O veneno não tira uma parte considerável Seu PV a cada turno É baseado no seu PV total Portanto, convém envenenar inimigos com alto PV Também vai levar alguns golpes Então, foque em alguém Beleza Eu tenho que focar Até conseguir, né? Colocar o status que eu quero Beleza Eu quero Seria interessante andar com ela Esse cara está aqui, né? Está todo mundo virado E como é que a gente faria isso aqui, pessoal? Com ela, tá? Quero andar Seria interessante Porque tem muita gente aqui Uau Eu quero meio que me defender com ela Então, por mais que seja pior Eu quero que ela ande para cá Eu não sei se ela vai ter range para atacar a galera, né? Ataca Aqui ela não teve range para atacar ninguém Então, eu mandei mal, né? Eu acabei de desperdiçar um turno Deixa eu voltar Perfeito Eu quero andar, então Anda para cá Acho que aqui ela consegue atacar esse cara Aqui de baixo Não consegue também Então, volta Eu quero andar até aqui Perfeito Aqui você consegue atacar? Ataca esse cara Não consegue? What the hell? Então, volta Anda até aqui Pronto Aí agora você consegue atacar Yes Tá bom Vai atacar de frente Mas, ilis Olha, ilis Beleza Termina você O seu andado E fica virado para cá Agora a vez dele Ele provavelmente vai vir para cima de mim, né? Mas daqui você consegue atacar ali? Ah, está zoando Sério? Putz, pior que sério Out Tá bom Ele vai continuar virado para baixo, né? Para cima, ok? Agora é esse personagem que ataca de perto, né? Então, ele tem uma técnica aqui também Que tem que começar Arremessar a shuriken Ah, interessante Não, não quero arremessar a shuriken Não quero andar Seria interessante Vamos focar nesse cara aqui Anda para cá Beleza E daí você vai atacar aqui Beleza? Beleza Então, tá bom Ok? Fim Tranquilo E você vai continuar virado para cá Agora a vez do cachorrinho O cachorrinho só consegue chegar até ali Ok, ok, ok Legal Fechou, né? Virado para baixo Tranquilo? Esse cachorro aqui Será que ele consegue me atacar ali? Acho que não Maravilhoso Beleza Parou Beleza Para baixo, né? Agora é sua vez Você anda muito Anda muito Noto luto Tá, agora é sua vez Vamos andar Seria interessante Adoraria focar todos em um dano só Vem para cá E daí aqui Que técnica você tem? Espiral de ataque Ah Ah Na real, então Volta Eu quero que você ande Até aqui Eu gosto da ideia De você andar até aqui E daí você tanca todo mundo E daí você ataca esse cara Beleza? Beleza Maravilhoso Termina Eu quero você virado Para cá, talvez Talvez para cá seja melhor Esses caras vão atacar tudo de cima Beleza Beleza Ela andou para ali Tranquilo Será que ela ataca de longe? Aparentemente sim Agora é minha vez Ok Eu quero andar Seria interessantíssimo Andar até aqui Pera Eu coloquei em atacar? Não Quero andar Por favor Até aqui Eu acho Vamos só sair dali Beleza E agora eu quero atacar Nessa direção Beleza Tranquilo, né? Enfim Legal E você continua virada para cá Fechou? Ele provavelmente vai me seguir Porque ele está atrás dela Vou vindo para cá, né? Para atacar na lateral Tranquilo Ficou a Morgana Dano na Morgana A Morgana está quase sangrando Legal Então a hora que eu consiga eliminar ele agora Vamos andar até aqui E daqui eu consigo atacar Vou atacar esse cara Ataquei Apliquei Poison nele, né? Veneno Legal Maravilhoso Termina aí E você fica virado para cá Perfeito Agora é a vez dos cachorros Eu espero que eles ataquem esse personagem Pelo menos era a minha ideia Out Seria de dano Perfeito Esse personagem aqui tem bastante Consegue Aguentar bastante dano, né? Eu espero Agora é a sua vez aqui Beleza, ok Tranquilo Tem mais seis de dano É a vida Puxou, ok Vez esse cara Vai atacar ali Fiquei de costas, né? Ficaba tomando mais dano Por conta disso Não é o ideal Uau Ele trocou ali de target Ok Vez dela Legal Gostaria de andar O mais longe possível Eu quero andar o mais longe possível Eu quero andar o mais longe possível Daqui eu quero Vamos atacar aqui Perfeito, ok Termina Tomara que ela não tome bleeding Para baixo aqui Aqui ele vai lá Ah não, sua vez Eu quero utilizar a técnica De ataque de espiral Tá bom Beleza Ataque de espiral Foi Perfeito Deu dano nos dois Legal Felizmente aquele cara ali Conseguiu sair, né? Eu posso andar também No seu caso Eu gostaria que você viesse Para cá E eu gostaria que você virasse para cá Perfeito? Perfeito, ok Vez dela Ela ainda eu acho que não vai conseguir atacar ninguém Eu espero Uau Consegue para o lado ali Interessante Virada para baixo Perfeito Sua vez Tomou um dano de poison Eu achei que ia ser o suficiente Para derrotar ele Mas não foi Ele atacou esse cara aqui Legal Perfeito, ok E agora é a vez dele, né? Agora é a vez dele Agora é a vez dele No seu caso A gente vai ter que andar A gente poderia jogar shuriken também, né? Técnica shuriken A gente joga shuriken aqui Acho que é o suficiente, certo? Começa a shuriken aí Ah, fala sério Não foi o suficiente Poxa Então anda para cá Não acredito Achei que ia ser o suficiente, galera Agora é a vez dos cachorros Provavelmente eles vão vir para cima dela Deixa eu só ver uma coisa Você consegue atacar a quem? Então ataca aqui primeiro E daí a gente anda, tá? Eu vou andar para longe de novo, né? O máximo de longe possível Porque ela já tomou bastante de dado Vamos terminar o status aqui Você termina a virada para cá Beleza? Beleza A vez do cachorrinho O que ele vai fazer Vai atacar esse cara aqui Ok Ahm Esse cara aqui não tem tanta vida assim, né? Então não posso ficar levando tanto dano com ele Beleza A vez de quem? A vez do rebelde Veio até ali Acho que ali ele não consegue fazer nada Beleza Ele morreu para o Poison Como esperado Tranquilo Ah, sua vez, né? Sua vez Deixa eu ver aqui, galera O que dá para fazer Vamos andar Andar até aqui Gosto aqui dessa ideia Ataca esse bicho aqui Perfeito Ok Menos um, né? Fim Virado para cá Tranquilo Vez da menininha Você pode andar Só ver uma coisa O ataque dela vai até aqui no máximo Então são um, dois, três de distância Eu acho que aqui ela consegue atacar ali Eu acho, tá, galera? É, eu acho que daqui ela consegue atacar ali, tá? Vamos andar Vamos ver se eu Oh, crap Eu não chego aqui Mas eu chego aqui Não é o ideal, mas está ok Pelo menos a gente consegue atacar aqui, ó Errou Filha da mãe Oh, Daryl Véi do céu Tá Ela provavelmente ataca de longe, né? Out Foi do E Bom Not good A sua vez, né? 52 Dois turnos de dano Não tenho Completa certeza disso Que daria para fazer Tá Eu vou Eu vou arriscar Vem para cá E daí você Ataca Esse cara Perfeito, ok? Ficou um status de poison Tal Fim Virado para cá Tranquilo? Fechou, né? Vez dele agora Out Eu realmente tenho que correr com ele agora O filho da barriga correu Ok Ok Tranquilo Vez da bilininha Você ataca aqui, por favor Deveria estar focando tudo Em uma pessoa só Mas isso está ok Deixa eu trazer você Pra cá eu acho Perfeito Termina aí Virada pra cá Perfeito Sua vez, né? Seria interessante que você Ah, sério que eu não consigo andar até ali? Zoando Sério? Pior que é sério, pessoal Anda até aqui E ataca aqui Aí a gente consegue derrubar ela, certo? Derrubamos Perfeito Enfim Legal Cuidado pra cima Sua vez Consegui até lá? Consigo Mas eu posso morrer no próximo turno, certo? Acho que não Acho que não morro, não Acho que dá tempo Eu não posso errar, né? Se eu errar, aí deu ruim Ok Acertei É, talvez eu morra no próximo turno Cuidado pra cima Perfeito Vez dela Eu quero Na real Você consegue atacar daqui? Não, né? Dá pelo menos um tile E aí você consegue atacar lá? Consegue Perfeito Derrubado com sucesso Ufa Então deu, galera Então deu, tá? Poderia ter dado problema aqui, viu? Poderia ter perdido pelo menos um personagem Poderia Então, passamos os turnos Ganhamos ali 75 de dinheiro A galera tá evoluindo, né? Vários níveis aí Pra eles ganhando e tal O Eitren Ele tem meio que uma pegada ladino aqui E o Nigel, ele tem uma pegada guerreiro E a Morgana Ela tem uma pegada mais ranger, né? Um arqueiro ali e tudo mais Então, o que acontece na história, galera? Não, por favor Me deixe embora Afonso achou ruim, né? Não me mate Será que dá pra manter a dignidade Enquanto decidimos? Calado, moleque Continue vigiando os arredores Estava desesperado Quer a minha liberdade de volta Eu sei que estão se sentindo assim também Tiraram tudo que eu tinha O falso tá grilado, né? Como você saiu de Ramona? Vimos vocês saindo E seguimos E onde que receberam essas armas? Bom, eles... Eles o quê? Nos deram Aqueles soldados Queriam que atrasassem vocês Porque eu suspeitava que vocês estavam com os suprimentos roubados Ah, e você estava me acusando de traição Irônico Coisa, né? Eu vou te matar Espera Ela interviou, né? Será que é tão pior que nós? Digo, também estávamos desesperados E na primeira oportunidade que tivemos Fugindo se olhar pra trás Por favor, ou seja este homem Você tem certeza disso? Estaremos matando outro da nossa raça Contribuindo para a extinção da nossa própria cultura Nosso próprio povo Você é muito gentil, senhor Sei de onde seu filho... Sei de onde seu filho puxou isso Sumo daqui Ok Então, vamos partir pra Casimira? Sim, apesar de esperançosos contra tudo isso Me sinto mal por ter perdido tantos anos neste lugar E estar sozinho sem levar um tostão E verdade, ela não tem preço É isso que importa Você está certa, sim Ha, ha, ha Sobre a Zara Acha que o Mário sabia algo sobre ela? Quando o perguntei, ele parecia descontentado Ele sempre foi um bom garoto Me pergunto se não queria me contar alguma coisa Não se preocupe Sei que ela está bem Eu posso sentir Ela deve estar bem durona Assim como você Ok, né? Por que devorou tanto para a gente reagir? Sendo forçados a trabalhar Sem poder ver nossos filhos Por que permitimos isso por tanto tempo? Onde a gente estava com a cabeça? Boa pergunta, né? É porque envolvia nossas crianças Tínhamos duas opções Ficar e trabalhar para sustentá-los Ou fugir Os deixando para trás Ok, né? É isso que eu não entendo Por que levaram Boris e a Zara para a capital E eu não? A religião deles Demoniza todas as religiões do sul Eles acreditam que Assim que você faz 10 anos Não pode mais ser convertido Pensam que somos criaturas imundas Se você se lembra disso Você tinha 10 anos quando aquilo aconteceu Seu irmão nove Há a crença que o motivo para o sul Ser tão miserável É a nossa falta de fé Em Lautzin O deus deles Você era muito novo para lidar Para... Eu acho que era lidar, né? Mas enfim Para ligar para isso Mas vivíamos numa oligarquia Porque nós nativos Fomos colonizados por famílias do norte Daí Varanes foi fundada por imigrantes nortistas Nos prometeram um lugar Onde nortistas e sulistas Seriam tratados igualmente E então ela se tornou A primeira república do sul Aparentemente isso já existia no norte Há bastante tempo Mas as coisas começaram a mudar Quando eles perceberam que Não deixaríamos de rezar Para os nossos próprios deuses E fazer nossos próprios rituais A partir daí Começaram a nos chamar de geração zero Nos separaram das nossas crianças Com a desculpa de que Era o único jeito de salvá-las Desde então Trabalhamos feitos escravos Para fazer essa nação crescer Enquanto fazem Uma lavagem cerebral nelas Para que acreditem Que somos seres malignos No fim funciona assim Podemos tolerá-los Se vocês se comportarem Como os nossos Se vestirem como os nossos Falarem como os nossos E principalmente Idolatrarem nossos ídolos E para ser sincera Já cansei de falar sobre isso Vamos andando Ok, né? Então aqui está explicado Todo o plot Da onde que vem A ideia do jogo, né galera? Qual que é A questão de varanes Por que a gente está tentando Fugir e tudo mais, né? Beleza Esse aqui é o mapa Então, como mencionei Cáceres do Norte Está a oeste daqui Marquei com azul no mapa Porque é um vilarejo E supostamente um lugar pacífico Lá podemos comprar coisas na loja Sempre que quisermos Dinheiro Sempre que quisermos Dinheiro e experiência Podemos voltar a Araguaia Para enfrentar os inimigos Vou marcar esses locais de verde Então marca aí para mim Por favor Ok, então Esse lugar aqui é verde Eu posso voltar aqui sempre Para grindar Basicamente, né? O lugar azul É onde eu posso comercializar E o lugar vermelho Deve ser o objetivo, né? Nosso objetivo atual É chegar a Cáceres do Sul Está marcado em vermelho Exatamente Como vocês podem ver Vamos lá Perfeito Então aqui é o mapinha, né galera? Só que galera Tudo que é bom Uma hora acaba E é hora de eu encerrar Esse episódio, tá? Galera Se vocês gostaram De varanes técnicos aqui Deixe aqui nos comentários Que a gente pode continuar Com a nossa campanha, tá bom? Não esqueça de deixar aquele like Compartilhar os vídeos aí Com o seu amigo Que pode curtir esse jogo aqui também E também Deixe aqui nos comentários Pedindo por mais episódios Para a gente continuar Essa série aqui Mesmo que não patrocinado O jogo é gostoso É legal de ver, né? E tem aquela pegada Final Fantasy mesmo Que a história vai sendo contada Com as suas estratégias ali E tudo mais, tá bom? Mas por aí Tem vocês comigo Um abraço do Aka E até breve Tchau, tchau